Sua plataforma de apostas esportivas online tem nome, rápido, divertido e seguro de verdade, é a Seguro Bet. Está aqui o QR Code, faça o seu cadastro e se divirta com responsabilidade, apenas para a maioria de 18 anos. Vamos lá curtir esse corte? Tem um espaço que a gente toca do nosso jeito. A forma de eu tocar é uma, a forma do Mário era outra, a forma do Flavinho é outra, a forma do seu Birani tocar é uma. O teste até se aproxima muito bem, tenta fazer o máximo possível, a gente também tenta fazer o máximo possível. A gente tem essa brecha de fazer algo um pouco diferente, mas não pode sair daquela baliza ali, saca? Tem um limite aqui e aqui, aí você pode ter uma margem de segurança, você não pode sair daquela margem de segurança para inventar. Até porque o Serano com aquela base dele, tu pode sair dali, não tem como inventar, meu irmão. Você não está com aquela base dele ali no teu ouvido, ele tinha uma demia ali, então você só vem só... Você já vai lembrando tudo, você já viu a vida toda do Flavinho, você vai seguindo, né? Ah, é, vai costurando. Falando de Cavaco, sempre mudou na verdade a levada, né? Tu pega, por exemplo, o próprio Sombrinha e compara com o Mário Sérgio, totalmente diferente. O Mário Sérgio até trouxe até um Cavaco diferente, que ele usava Paulistina, aquela coisa que não se usava na época, né? Isso. Ele meio que colocou, então você já tem essa, na tocada, digamos, essa história que você já viu casos que mudou, né? Sim. Agora, repertório, né? Não tem como, a levada do conjunto, né? Não tem como mexer, né, cara? Não, batucada não tem como. Não tem como, né? E o pandeiro do Bira é brincadeira, né? Esses dias eu postei um vídeo dele tocando no Jô Soares, o Mário Sérgio puxou e ele estava... Irmão nego, cara, o que é isso? Olha isso aí que é pandeiro, isso aí que é levada e tal. Por que que mudam, né? Porque sempre tem essa conversa, né? Por que que muda? Você já percebeu que o pandeiro do Bira é diferente de todos os pandeiros que tocam em todas as rodas de samba? Total, total. Lógico, tem as frases do Bira que estão imortalizadas. Mas o Bira não toca aquele pandeiro. O pandeiro do Bira não tem esse tapa no meio. Só ele consegue fazer, cara. Só ele consegue, só ele. Só o Sereno consegue fazer. É, levada dele, cara. É, levada dele, o Bira ali. Não tem. Não tem. Ademir, não tem, cara. Detalhe, quando o Bira toca sozinho, tu fala, não vai casar. Já se ligou isso? Cara, a gente faz uma parada na Bahia, você lembra disso? Que a gente foi lá na Mãe Menina de Cantuá. Sim. Aí tava a gente aqui, a gente ia gravar uma parada até pro Fantástico, que não rolou. Foi. E o Bira tava sentado, tipo, lá na porta, cara. Aí vamos tocar axé, axé. Aí pá, aí se você ir ali, vai dar... Cara, o Bira longe. E a gente aqui. Foi mesmo. O Bira respondendo de lá. Mano, eu comecei a chorar. É, porque quando tu começa a brincar... Sereno aqui, ó. Eu tava te falando, é um casamento deles, cara. Comecei a chorar, cara. Um casamento, quando tu escuta o Tantão do Sereno sozinho, dá uma parada. Que isso, cara. Quando você escuta o repique do Bira ali junto com o Tantão do Sereno, aí tu já começa a ver aquele quebra-cabeça montar. E aí quando tu escuta o pandeiro do Bira, que é um pandeiro totalmente diferente, que tu acha que... Tu fala assim, cara, que a forma dele de tocar, quando você vê, tu fala assim, cara, isso é muito difícil. Não dá, pô. Não dá. E aí quando ele começa a tocar e, sabe, monta esse... E o Ademir com aquele hi-hat dele e o boom, meu irmão. Sabe, sustentando a parada. E o sorrisão dele do Ademir. Do Ademir, da Sereno. Os caras esquecem, cara. Cara, é louco. Esquece. E é muito bom, cara. Esquece que não tem igual. E ó, a boca ascendente eu já chorei, ele já viu, meu pai já viu. A boca ascendente eu já chorei umas 10, 5 vezes, cara. Porque tem uma virada do virado do Biranil, sempre aponta pro céu e faça a virada, meu irmão. Aquele cara tá presente ali, cara. Isso é uma palavra que eu ia até falar. Eu acredito muito nessa parada de espiritismo. Ele tá presente. Eu acredito muito nisso. Choro, mas enquanto ele vira, aí arrepia, meu irmão. Aí eu aponto pro céu, vira ali sempre. No teu caso é até mais emblemático ainda, porque o cara cria. Ele criou o instrumento. É, cara. Ele criou a parada. Criou. Ele até deixou em São Paulo e veio ficar assim, ó. Tá olhando, mas é normal, cara. É normal porque, meu irmão, é uma responsabilidade tremenda. Poderia ser outro no meu lugar ali. A gente podia talvez ser outro, mas vai passar por mesma parada. Então, eu respeito essa parada. Claro que tem que respeitar. Porque o cara criou isso aí, né, meu irmão? Então, a gente tá seguindo a humildade e o legado que ele deixou. Sim. Né, cara? O Birani, aquela elegância dele, a tocada dele, o jeito dele. É que nem o Luz Carlos da Vila falava, né? A alma pra sempre é do criador, né? É. Irmão. É isso. É outra parada, cara. E a ajuda dos amigos. Quando eu cheguei no ensaio também... O primeiro ensaio. Eu cheguei aqui, ó. Ó, o Vitão, não, ó, calma aí. Se ele tá aqui, pelo seu jeito e tal. E nos shows, o Márcio chegava. Ó, tu vai cantar isso aqui. Tu vai dividir isso aqui. Não é mesmo, Marcelo? Ele é. Agora tu vai cantar isso aqui. Ó, o que eu faço isso aqui, tu vai fazer agora. Então, eu tive uma ajuda... Ninguém, tipo assim, é, ó, meu irmão. Se vira aí e vai. Não, 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 não. E outro recado importante. Você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso. O link tá na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.